Música Muito boa tarde pra vocês, sejam todos muito bem-vindos na nossa TV Unisantos, a partir de agora passamos a apresentar o nosso Cidades em Debate, o nosso programa de debates, né, aqui da nossa região e você que tá nos assistindo, obrigado pelo carinho, você que tá aí pelo canal 40.1 do aberto da TV Unisantos, você que tá no canal 12 da Claro TV, ex-net, também você que tá no nosso site tvunisantos.com.br, muito obrigado pelo carinho e pela audiência e lembrando que nós temos também as nossas redes sociais, onde você também pode nos assistir, você pode rever os programas, pode ficar inteirado, né, dos temas que a gente abrange aqui no programa, enfim, é muito bom saber que todos vocês estão conosco e cada dia mais pessoas vêm participando, né, que deixa a gente assim muito feliz. Bom, vamos trazer aqui as comemorações, hoje estamos na segunda-feira, hoje é feriado, né, hoje é dia 15 de novembro, dia da Proclamação da República, hoje dia do Esporte Amador, dia do Joalheiro, né, e mesmo assim nós temos a nossa mesa pra apresentar aqui, dia que parece ser normal hoje, né, eu acho que todos os nossos convidados pegou o dia de hoje pra colocar as coisas em dia, né, que muita gente faz isso também. O nosso boletim da Covid na cidade de Santos, é, traz a notícia de que o número de internados na rede de saúde de Santos, é, diminuiu de 56 pra 51 pessoas, uma queda de 10%, o número de internados nas UTIs, voltados para os casos mais graves, se manteve-se, é, é, estável, né, a ocupação, a taxa geral de ocupação, é, dos 218 leitos disponíveis, está em 23%, entre os 119 leitos de UTI, a ocupação é de 27%, na rede SUS, a taxa é de 26%, e na rede privada, a taxa é de 28%, e a gente sempre ressalta aqui esse site, é o santos.sp.gov.br barra saúde, barra dados coronavírus, esse é o site onde tem todas as informações da cidade de Santos, é, sobre a Covid, inclusive com gráficos, é, muito bacana pra você ficar inteirado, né, do que acontece, do que aconteceu também. Bom, vamos trazer aqui a nossa mesa o nosso querido doutor Maurício Baltazar, nosso advogado, comentarista do programa, doutor Maurício, hoje quinta-feira, feriado, mas pelo jeito, tá aí no escritório, deixando as coisas em dia, doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Santiago, a gente aproveita essas oportunidades pra limpar o ambiente, tirar aquele papel excessivo, né, preparar a semana seguinte, enfim, e o final do ano, né, quem sabe até preparar o início do ano que vem, né, pelo menos em ideias, tentar materializar o que vai ser no ano que vem. Mas é uma honra, mais uma vez, estar aqui no programa, cidadas em debate, junto com meus pares, aqui em um cumprimento, na pessoa do Santiago, espero que o programa seja útil e, enfim, consiga informar e interter toda a sua comunidade, todos os ouvintes, internautas e telespectadores que estão com a gente aqui semanalmente. Um abraço a todos e uma boa tarde. Bacana, não vai jogar papel picado pela janela, não, né, no último dia do ano, doutor? Ainda não, ainda não, tá certo, porque isso acontece, é uma tradição, né? Bom, com a gente também o nosso querido Leandro Lopes, ele que é do Acrox Bank, né, com a gente sempre aqui. Leandrão, cê tava meio sumido aí, que é muito trabalho, Leandro, e hoje parece que tá em casa, hoje tá tranquilo ou não? Boa tarde. Fala, Santiago, a todos, uma boa tarde, e correndo bastante, graças a Deus, a gente tá tendo um crescimento orgânico muito importante, algumas tensões de ajustes, por se tratar de um universo digital, a gente tem a flexibilidade, hora tá no escritório, hora tá em casa, mas sempre trabalhando. E hoje, dia 15, proclamação da República, deixar uma mensagem de início a todos, que a nossa República precisa de um pouco mais de atenção e carinho. Não adianta a gente ser brasileiros em Copa do Mundo, ser brasileiros em Olimpíada, somente no período que ocorre, e sim ser brasileiro todos os dias e batalhar pra que esse país, que nos deu já alguma coisa, nos permita fazer que as próximas gerações tenham o mesmo prazer de falar, eu sou brasileiro. Tá certo, olha, bela mensagem, já começamos aqui com o Leandrão mandando uma mensagem do dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, conosco também o nosso querido Paulinho Schneider, ele que é proprietário da BeatFit, Moda Praia e Fitness, Paulinho também andou meio sumido, né Paulinho? E aí, tudo bem? Como é que é? Parece que tá no trabalho ainda, Paulinho, mesmo no dia de feriado, boa tarde. Boa tarde, senhor Tiago, boa tarde dos colegas aí de bancada, boa tarde dos telespectadores que estão escutando a gente, que vendem. Estamos trabalhando aqui, né, senhor Tiago? Estamos trabalhando hoje no dia 15, tá eu, tá meu sócio aqui, a gente tem muita coisa aqui, a gente vende também em plataforma digital, então temos que adiantar algumas coisas aí, algumas vendas, e se preparando aí, que nem o doutor Maurício falou, o final de ano e o ano que vem, né, vamos dar um gás agora nessa reta final aí do verão. Mas uma boa tarde pra todos. Vamos trabalhar nesse feriado. É, aquele negócio, né, já ficamos muito parados, né, essa que é a verdade, a pandemia fez isso, né, com todo mundo, então o feriado agora a gente não faz nem questão, essa que é o bem da verdade. Bom, vamos começar aqui a nossa programação, já vamos trazer os assuntos de pauta, e o primeiro que chega é esse aqui, né, a Pfizer, que é uma grande farmacêutica, né, um dos maiores laboratórios, ela fez uma pesquisa aqui da Pfizer Brasil e ouviu duas mil pessoas entre os dias 19 e 29 de outubro de todas as regiões do país com o objetivo de entender a sensação que a campanha de imunização despertou na população brasileira. 75% dos entrevistados afirmaram que se sentiram muito seguros ou seguros sobre o avanço da vacinação. Já a sensação que a imunização trouxe, 29% disseram vivenciar esperança e outros 16% alívio. Com a adesão dos cidadãos à imunização, as administrações municipais e estaduais flexibilizaram diversos setores. Na pesquisa da Pfizer, 40% dos entrevistados disseram que pretendem ver amigos ou familiares com mais frequência nesse fim de ano. E no total dos entrevistados, 96% deles recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19 e apenas 2% não pretendem se imunizar. Vamos saber aqui dos nossos convidados de hoje. Doutor Maurício, o que essa pesquisa traz de bate-pronto para o senhor? Veja bem, Sérgio Tiago, eu penso que ela reflete de fato a sensação em geral da população, minha por exemplo, enquanto cidadão e profissional que tem que trabalhar, tem que entrar nos órgãos públicos e, portanto, ouvir das pessoas essa sensação de que realmente está mais seguro, está mais tranquilo, enfim, é possível voltarmos ao normal. A sensação de alívio também. Mas me parece que essa pesquisa, Sérgio, ela está incompleta, né? Porque ela deveria ter mais um ou dois questionamentos, pelo menos. E é aquela questão das pessoas que tiveram sequelas, que tiveram efeitos colaterais. E me parece que há até casos muito sérios para aquela faixa etária de menores de 17 anos, inclusive que a Pfizer, em tese, não recomendaria a vacinação, apesar do que falam as autoridades da vigilância sanitária e da saúde. Mas, enfim, o fato é que tomaram tempo, gastaram dinheiro num investimento desse, mas essa parcela importante da população que sofreu e que ainda sofre com a pandemia sofreram efeitos colaterais e elas teriam, deveriam estar aí nessa pesquisa para a gente ter ideia de quantas foram e se valeu a pena mesmo esse mega investimento, enfim, para todos, né, Santiago? A gente sabe que não é para todos, embora a pandemia dê esse risco, né? Melhor salvar um maior número de pessoas do que não se salvar quase ninguém. Enfim, é um risco que a sociedade tem que correr. Mas nós, eu gostaria de saber desse número, desse tipo de pessoa e o que que a Pfizer e todas as autoridades, todas as outras fabricantes estão fazendo para compensar ou para amenizar a vida e a saúde dessas pessoas que sofreram com efeitos colaterais. Ô Leandro, a gente nota, né, que a Pfizer, de todas elas, eu acho que era a mais queridinha, vamos dizer assim, né, teve até uma pesquisa que não foi tão aprofundada assim, foi mais de internet, qual vacina que você gostaria de tomar e a maioria dos brasileiros falaram a Pfizer, né? Então, ela com esse nome todo, ela se torna aí realmente, pelo menos no Brasil, uma referência, inclusive em questão da vacina. Agora, na pesquisa, segundo o doutor Maurício, faltou mais dados aí, você concorda com isso também? Eu vejo essa pesquisa de uma, numa outra ótica, Santiago. Eu acredito muito que essa pandemia trouxe para a gente um cenário no qual as pessoas não estavam preparadas para vivenciar. Nem farmacêuticas, nem em laboratórios, nem em países. Tivemos um volume de mortes assustador durante esses dois anos. Mas, se fosse para ser um informativo de o quanto felizes estão as pessoas, eu diria que essa pesquisa partiria da ONU, e não de um laboratório específico. Isso, numa outra ótica, não deixa de ser um exercício de quão potente é a minha marca, quão potente é a minha aderência perante ao mercado. E o mercado brasileiro, todos sabem que é o oitavo maior mercado do mundo, e tem essa visibilidade por N fatores, os laboratórios já existem aqui, os dois sedes. Então, a Pfizer, ela faz um levantamento, porque a vacinação, ela não foi uma imunização que erradicou a Covid, ela foi uma proteção. Então, se ela tem essa aderência acima de 80%, 85% da população que foi vacinada e que gostaria de ter sido vacinada pelaquela marca indeterminada, ela começa a enxergar potenciais novos negócios, enquanto não é erradicado por total essa doença. Então, eu vejo não só pelo viés de satisfação, e sim, mas uma pesquisa, a gente chama na área de negócio de NPS, que é o grau de satisfação que o cliente tem referente a um determinado serviço. E eu enxergo que ela fez uma pesquisa de um cunho um pouco mais informativo, mas mais para ela absorver as informações estratégicas para o próximo círculo. Paulinho, a gente já teve aqui o depoimento do doutor Maurício, agora também o depoimento do nosso querido Leandro, o Leandro Lopes, e os dois abordaram temas importantes, lembranças importantes. O doutor Maurício falou que está faltando dados nessa pesquisa, e a gente vendo com esse bate-pronto aí está mesmo, porque eles estão focando na sensação que o povo teve de segurança, vindo do maior laboratório da vacina queridinha do Brasil. E aí o Leandro, acho que já pegou esse gancho, justamente, poxa, já que é a queridinha, por que não foi a ONU que fez a pesquisa e tem que ser a Pfizer? Claro que o pessoal vai adorar, sabendo, olha, a Pfizer pergunta, opa, eu quero participar, mais ou menos isso. Você acha que deveria vir da ONU, ou então da OMS, da Organização Mundial de Saúde, uma pesquisa dessa, e não só do Brasil, mas como também da América do Sul, do mundo todo, por países, e ser uma coisa, assim, bem transparente, para a gente ver qual a sensação do público mundial? Nossa, Thiago, eu concordo plenamente. Eu acho que essa pesquisa tinha que ser feita através dos órgãos internacionais de controle, né? Eu acho que principalmente pela OMS. Eu acho que a OMS tinha que assumir a frente e fazer essa pesquisa. Mas eu acho que a sensação de bem-estar e de melhoramento com a vacinação é imprescindível. Tanto é que hoje, se a gente for analisar lá o pessoal na Europa, a faixa aqui de mortalidade muito grande que está acontecendo lá é de pessoas não vacinadas. Na Europa, existe, por exemplo, a Alemanha, existem pedaços da Alemanha, e a população não está querendo se vacinar. Então, o índice de hospitalização nessas regiões está girando em torno de 98% e de pessoas que não foram vacinadas. A Rússia, hoje, por exemplo, está com uma média de 1.200 mortes por dia por coronavírus. Era quase mais ou menos o que a gente estava tendo na época, da auge da pandemia aqui no Brasil. Então, a vacinação foi válida, foi extremamente benéfica para a população. Só que eu acho que essa pesquisa, feita por um laboratório, ela fica meio duvidosa, né? Porque o laboratório está perguntando, sugerindo mais ou menos a resposta, né? Então, eu acho que os órgãos mundiais de controle de saúde, como a OMS, deveriam tomar a frente, sim. É, e a gente vê que a Pfizer, ela apresenta um remédio que vai ser um tratamento precoce, né? Inclusive, tipo o Ivermectina, todos aqueles que o pessoal não quer nem ouvir falar, de repente, essa pesquisa é para saber a sensação, já para impor algum novo produto no mercado, né? O que me parece. É porque, realmente, o que a gente está debatendo aqui é muito sério e deveria vir pelos órgãos competentes, né? Pela OMS, ou então pela ONU mesmo, nessa pesquisa, e trazer todos os dados. É o que a gente pensa. Bom, vamos trazer aqui mais um assunto da nossa pauta e um assunto também com a mesma importância. E esse aqui é justamente sobre o PIX, né? Hoje é dia 15 e o sistema de pagamento instantâneo, o PIX, completa amanhã, né? Dia 16, um ano da sua existência. Desde a primeira operação realizada, já são mais de 100 milhões de cadastros e o número de usuários cresceu 639%, passando por 13 milhões e 700 mil para 101 milhões de usuários em todo o país. Isso até o mês de setembro, hein? Sem contar outubro e novembro. Os bancos não gostaram muito desse lançamento, já que perderam muito dinheiro com a chamada cesta de serviços. Anteriormente, as instituições cobravam valores variados, né? Dos clientes para realizar o tal do DOC ou então o TED. Milhares de brasileiros chegavam até a sacar o dinheiro para fazer um depósito justamente para não pagar tarifa bancária, que variava, né? E atualmente estava entre 10 e 20 reais. Além dos bancos, o PIX é um adversário contra o dinheiro vivo e os cartões de débito e crédito. Já que o sistema funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia e sem taxa para a pessoa física. Diante de tantas vantagens, tem problemas também, né? Que tem deixado o brasileiro um pouco receoso, que é a segurança do sistema em relação aos criminosos. Bom, vamos começar aqui com o Leandro, porque nós temos aqui o Leandro que representa o Acrox Bank, um banco online que está aí no mercado. Ô, Leandro, você já veio nessa era pós-banco, né? Vamos dizer assim, nessa era nova, né? Que o Acrox já, pelo contrário, já começou justamente com vários serviços sem taxas. Como é que você avalia esse primeiro ano do PIX? Santiago, o PIX, ele veio como o primeiro ensaio de um mundo sem dinheiro físico, tá? E não é um primeiro ensaio efetivamente, mas é um primeiro ensaio das pessoas se familiarizarem a transferir e criar uma nova economia sem taxas, com uma velocidade muito grande. Se a gente parar para pensar um pouquinho, quando o débito começou a existir nas nossas vidas, o volume de dinheiro circulante ficou muito pequeno. Lógico, ainda temos um déficit de quase 40% da população mundial sem uma conta corrente, sem uma carteira digital ou uma conta de pagamento. Só que esse déficit, por conta da pandemia, ele reduziu absurdamente, por conta da tecnologia, ele vem reduzindo sensivelmente e a metodologia que os bancos utilizavam, porque nós, bancos, temos custos também junto ao Banco Central, temos custos de tecnologia e segurança por conta da lei de proteção de dados, nós temos custos de tecnologia para você poder ir em um caixa eletrônico, para acessar o Internet Banking, enfim, tem alguns custos indiretos, que não são pequenos, e tem que ser cobertos de alguma forma. Quando surgiram os bancos digitais, já fez essa transição do pacote de serviços a zero, mas ainda tem um custo. Então, os bancos digitais, assim como o meu, ele entrou num ambiente onde o custo era muito pequeno perante a rentabilidade que a gente consegue prover para os nossos correntistas e a lucratividade em si do banco. O PIX, quando ele surge, ele surge exatamente para ver qual é a aderência desta moeda virtual. Porque, num curto espaço de tempo, ele absorveu uma fatia muito grande de contas correntes existentes. E isso nos trouxe a agilidade de transferência, a agilidade de movimentação, o entendimento que o dinheiro não precisa ser mais físico, trazendo uma economia para o Banco Central, junto à Casa da Moeda, para não gerar tanto papel, tanta espécie, aumentando o índice de tecnologia e segurança para que evite invasões. Só que, da mesma forma que ele veio, ele veio de uma maneira sem a cultura. E aí é um tema que eu bato sempre, que eu participo aqui com muito prazer no seu programa, Santiago. Não adianta nenhuma tecnologia. Não adianta nenhuma informação se a cultura dos usuários não forem explicadas, orientadas. Então, quem age de maneira negativa, quem age de maneira ruim, foi para um caminho muito fácil. Nós já tínhamos problemas de boletos falsos, nós já tínhamos problemas de envelope que marca, que fez o comprovante e o envelope está vazio. Então, o golpe financeiro, o crime financeiro, ele já existe há muito tempo. E quando vem uma ferramenta nova, onde ninguém conhece, mas acha interessante pela agilidade, pela dinâmica que ele se propõe, ele se torna mais fácil desses golpes. Eu confidei em si, eu tive um... Eu, sendo dono de bancos, sabendo das informações, eu caí num golpe, perdi um pouco mais de 7 mil reais. Então, assim, e pelo golpe do Pix. Então, infelizmente, a segurança ainda não acompanhou a evolução e não acompanhou ainda a questão de proteção da falta de cultura e a falta de hábito de uso das ferramentas. Nosso departamento de desenvolvimento vem frequentemente buscando novas soluções. O Banco Central vem frequentemente buscando novas normativas para que a gente consiga ajustar e diminuir cada mês mais a possibilidade dessas fraudes. Mas se não tiver um acompanhamento direto e uma educação financeira passada em todos os níveis, frequentemente, igual uma propaganda de televisão, quando quer vender algum produto em grande ação, nós vamos continuar ainda, mesmo tendo as evoluções de proteção, vamos continuar ainda tendo esses acidentes de percurso. É aquele negócio, o Pix veio para agilizar o correntista, mas ao mesmo tempo agilizou os golpes também. Os golpes também ficaram mais rápidos. É mais ou menos isso, doutor Maurício? O que você acha? Qual o balanço que você faz desse um ano do Pix, que é um sucesso de movimentação em todo o Brasil e ao mesmo tempo também é um sucesso de golpes? Eu vejo de forma positiva, Santiago, de fato, tem revolucionado a questão bancária, mesmo aqui no meu meio de escritório de advocacia, fez e ainda faz toda a diferença. Economia, as taxas, velocidade, enfim, agilidade, é muito... A gente consegue prestar um serviço melhor aos nossos constituintes aqui, os advogados, de modo geral, adoraram essa inovação. Mas, evidentemente, nós estamos no Brasil, tudo que existe é que o brasileiro consegue dar um jeitinho para dar um golpe, digamos assim. Infelizmente, essa cultura falou com muita propriedade, o Leandro, a nossa população, a nossa sociedade precisa melhorar muito no que diz respeito à cultura. Ainda prevalece o jeitinho brasileiro, e aí o cara se profissionaliza um pouquinho mais, ele para de furar fila, ele para de fazer aquilo para fazer algo mais grave, e aí vira um criminoso, e já tive a oportunidade de falar aqui o número de fraudes que vem se acentuando. Cada semana, praticamente, é uma fraude nova, principalmente essa que é denominada agora como engenharia social. o sujeito estuda toda a vida social pela internet, pelos currículos, enfim, pelas redes sociais, e aí visualiza e faz o golpe naquele indivíduo. E o PIX está nessa aí também, porque todo mundo, hoje, pelo menos a maioria, tem PIX, então, aquele sequestro relâmpago que demorava alguns minutos, agora, enfim, tem uma outra modalidade, de, enfim, temos que mudar a nossa cultura no sentido de nos prepararmos para essa situação. Então, evitar, aumentar o risco para que esses golpes diminuam e a gente consiga sofrer menos com essa situação. Porque, no final das contas, como uma pessoa como o próprio Leandro sofre um golpe, o Leandro é um cara sólido economicamente, mas tem pessoas que não, que é aquele dinheiro que é fruto do golpe, acaba levando aquela família a Dona Ruta, e aí, no final das contas, a gente acaba, toda a sociedade acaba pagando, porque a pessoa vai lá para o INSS pedir algum benefício, vai chamar a polícia, a polícia vai gastar dinheiro, enfim, no final, todos nós pagamos. Então, temos que mudar, temos que estudar maneiras de evoluir essa cultura, acabar com o jeitinho brasileiro, me parece que começa lá do STF para baixo, e tentar aproveitar da tecnologia para evitar que essas coisas, para mudar a imagem do brasileiro, não só para nós aqui mesmo, como também lá fora, e evitar esses danos à sociedade. E uma coisa incrível, vocês falando assim, me veio um filme na cabeça, porque realmente a cultura faz parte, é incrível. Na viagem que eu fiz para a Europa, eu vi uma cena inusitada, aquela cena jamais, pelo menos nesses últimos anos, eu teria como ver no Brasil. A cena de um guarda entrando num boulevard, ele estacionou o carro dele, que era um carro forte, mas não era carro forte, estava lá o brasão da empresa de carro forte, ele desceu, pôs a mochila nas costas, entrou nesse boulevard, foi até um banco 24 horas, pegou a chave, pôs a mochila no chão, tirou uma pacoteira de dinheiro de dentro da mochila, pôs assim no chão da calçada, e foi abastecendo o caixa eletrônico, é como uma coisa normal, no Brasil, se a gente visse uma cena dessa, a gente ia ver o guarda sendo assaltado, e depois fechou lá o banco, pegou a mochila, foi embora, entrou no carro, que devia de ter outras mochilas lá dentro também, e foi embora, quer dizer, vida que segue, então realmente o que o Leandro falou é uma coisa que faz a diferença, a gente vê esses golpes, e por incrível que pareça, Leandro, você deve ter esses dados aí, o Brasil, em questão de golpes, deve estar entre os três mais do mundo, se não me falha a memória, tanto que o pessoal fala que o brasileiro é muito criativo, então tem essa criatividade para poder roubar mesmo, a gente vê que hoje até conta de água, conta de luz, a gente vê que existem lá os boletos para enganar, IPVA, IPTU, qualquer tipo de conta, tem a versão original e a versão falsa, eu me lembro daquela nota de 10 reais que era feito na Austrália, era a prova, ela era a prova de falsificação, e o único país que conseguiu falsificar de uma forma exata foi o Brasil, quer dizer, então a gente tem um histórico desse mesmo, né, a gente tem, então precisa melhorar e muito, e como fazer para melhorar isso, Paulinho? Olha, eu vou falar um negócio para vocês, é difícil, a gente como comerciante aqui, a gente sofre, a gente pega de vez em quando as nossas vendedoras aqui, elas são bem treinadas, tudo, né, eu e o meu sócio, a gente fica bem esperto em algumas coisas, mas de vez em quando aparecem umas notas aqui falsas que é brincadeira, parece que foi o artista da Casa da Moeda que fez, que é perfeito o negócio, mas é complicado, o que falta no Brasil, o que o Leandro falou, ele resumiu tudo, né, porque ele vive do sistema bancário, ele é um homem do sistema bancário, o que falta no Brasil é punição, é simples assim, as pessoas não são punidas pelo crime, então, aconteceu de dar um golpe, tem que ser tratado com rigor da lei, a pessoa tem que ser punida, tem que ser presa, os bens que foram subtraídos daquela vítima tem que ser reposto, entendeu, se o marginal que fez esse golpe tiver algum bem, alguma coisa, tem que ser empenhorado, tem que devolver para a vítima, o que falta no Brasil, infelizmente, é a punição, eu sei de pessoas que tomaram golpe, que foram, que encontraram as pessoas que deram golpe e elas saíram pela delegacia mais rápida do que a vítima, entendeu, os criminosos saíram mais rápido do que quem tomou o golpe, então, quer dizer, o Brasil, na realidade, essa impuridade, ela se reflete em todos os níveis, é que nem o doutor Maurício falou, o STF vem descendo, então, é uma camada, então a população se acha no direito, não estou falando da grande maioria, mas a minoria que vive do crime, de dar golpe, porque sabe que não vai ter punição, a punição é o que vai te restringir, entendeu, porque se você sabe que você tem uma punição exemplar quando você der algum golpe, o cara vai pensar 10 mil vezes antes de aplicar esse golpe, entendeu, é simples assim, é a dissuação, entendeu, é você ter, é que nem países que tem armas nucleares, eles tem não pousar, eles tem para uma dissuasão, entendeu, os caras tem arma nuclear para não entrar em guerra, é a mesma coisa a lei, a lei rigorosa sim, a pessoa que tem uma lei rigorosa, ela vai pensar 10 mil vezes antes de agir criminosamente, eu penso assim. Bom, e eu quero parabenizar aqui o Leandro também, porque ele admitiu que ele como dono de banco já tomou golpe, eu duvido que não tenha um dono de banco que não tenha tomado golpe, né, e a gente vê aí esse sequestro de sistema, essas coisas todas, tudo isso é golpes e golpes milionários, essa que é a grande verdade. Agora, Leandro, com essa, com esse aniversário do Pix, parece que vem algumas mudanças também, né? Vem, vem sim, o Pix, ele passou pelo primeiro estágio, que era a aderência, e teve uma aderência muito forte, forte, ele vai agora passar por um processo de controle, assim como todos os outros produtos bancários que são administrados e bem fiscalizados pelo Banco Central, o Pix também tem custo, o pessoal fala que não tem custo, que os bancos estão absorvendo esse custo, porque ainda é um custo muito ínfimo por operação, mas o Pix, ele já começa em alguns bancos, não vou citar nomes, porque acaba sendo um tanto indelicado da minha parte, mas já começa a ter tarifação, assim como se tinha a tarifação do processo de TED, de DOC e de transferências, até saques em caixas eletrônicos. Só que o Pix, ele já tem uma projeção nos próximos cinco anos de passar por cinco evoluções, então, a primeira encerra amanhã, próximo mês já deve ser divulgado algumas mudanças que vão ocorrer na questão de quantidade que pode movimentar, o tempo de entrega, que o Pix, a vantagem dele é que em dois segundos cai o dinheiro na compra. Só que, ao mesmo tempo, por conta de muitas fraudes causadas por exterionatários e pessoas mal intencionadas, acabou obrigando o Banco Central a pensar de maneira antiga, de maneira passada, a volumes, movimentações. Então, assim, eu insisto, ainda é importante que o Banco Central, o governo federal, o governo municipal, o governo estadual, todos, como sociedade, assim como as instituições financeiras, comecem a orientar como cada vez mais deve se proteger, para que a gente não tenha que criar modos de operação, como em São Paulo já é muito comum, a pessoa, eu já comentei isso em uma outra ocasião aqui no seu programa, de ter dois celulares, um só com assuntos financeiros e outro para uso particular. Então, assim, eu não preciso criar uma ferramenta para me proteger, eu preciso ter educação de saber o que é meu, é meu, o que é seu, é seu, e seguir esse caminho. É importantíssimo não só evoluir tecnologia, e sim evoluir culturalmente. Tá certo. Bom, vamos trazer aqui um recado também, um recado da nossa paróquia, Igreja Coração de Maria, ali na Anacosta 74, o pessoal está arrecadando alimentos para fazer doação para as famílias que estão passando por necessidade. Muitas famílias ainda estão passando por essa necessidade, justamente porque ainda não se recolocar caro no mercado, e quando se trata de famílias, a gente tem que ajudar mesmo. Então, você que tem um quilo de alimento, uma roupa usada, em bom estado, calçado, material de limpeza, higiene pessoal, você pode fazer essa doação, então a gente pede para que você entregue lá na Anacosta 74, durante a semana de segunda a sexta-feira, no horário comercial, o pessoal da Paroquial vai receber um quilo de alimento, dois quilos, o que você tiver, não sinta-se envergonhado, pelo contrário, veja o quanto você vai estar ajudando cada família dessas, um pouquinho, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente faz um pocão e ajuda muita gente. E tem esse número de telefone também que é o 322-37-381, que é o número da Paroquial, da nossa querida Bebeca, ela que é a coordenadora, eles têm uma viatura que eles conseguem ir buscar a doação daqueles que não estão saindo de casa, ou então que não tem como sair de casa, então eles marcam o horário um dia e eles vão buscar a sua doação, tá certo? Então fica aqui o nosso pedido para que você ajude essa e muitas outras campanhas que existam aqui na Baixada para ajudar pessoas que estejam precisando, combinado? Vamos trazer o nosso querido Maurício Araújo e o Momento Câmara? Vamos ver o que está acontecendo nas Câmaras Municipais da nossa Baixada Santista, é com você, Maurício Araújo. Santiago Pérez, boa tarde, tudo bem? Olha lá, Santiago, a Câmara Municipal de São Vicente colocou em votação dois projetos de lei, tá? Um que já está em primeira votação assegura que as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, violência doméstica ou conflito familiar, né? Eles asseguram sigilo das ocorrências nos documentos oficiais da Prefeitura ou em órgãos públicos, tá? Então a mulher fica protegida com relação à informação que ela está sofrendo dessa parte de violência, tá? Então é uma forma de preservar a situação da mulher dentro do município em eventuais consultas, pesquisas, escola, então fica assim uma coisa mais discreta, né? É importante isso, a mulher se sente mais segura, né? Bom, tem um outro projeto de lei que também foi colocado em discussão e esse é meio esquisito, polêmico, diferente, né? Eles estão colocando lá que para toda construção nova dentro do município seja obrigada a colocar um triturador de alimento orgânico. A gente vê muito isso nos Estados Unidos, né? A pessoa jogar o resto de comida, casca de legumes, fruta, tudo no triturador, na pia, né? Então eles querem obrigar, né? Que as novas residências comerciais, residenciais, tudo, as construções novas, né? Seja obrigado a colocar esse triturador de alimento. Eu acho que deve ser para diminuir, né? O volume de lixo orgânico que é gerado dentro do município. Tritura, faz aquela pasta, né? E já vai para o esgoto. Então essa deve ser a opção aí para reduzir o lixo, tá? Bem, pode ser interessante aí que espero que dê certo, né? Bom, Bertioga, depois da, que a gente discutiu aqui, falou, né? Da, da, da audiência pública, da taxa de lixo, foi aprovado lá o projeto de lei que tem, que vai ser cobrado, né? Então eles colocaram uma planilha lá de valores, então para ter uma ideia, por exemplo, uma casa com aproximadamente 100 metros quadrados, tá? Vai pagar um valor aí de uns 220 por ano, tá? 220 reais por ano, tá? E aí, por exemplo, quem tem um terreninho lá em Bertioga, vai pagar entre 60 reais, tá? E 300 reais de taxa. E assim sucessivamente, lá quem quiser entrar no site, tem a tabela lá depois dos valores, tá bom? É isso aí, Santiago Pérez, um abraço, até a próxima. Legal, muito bom esse nosso quadro, Momento Câmara, Maurício Araújo, sempre trazendo o que acontece, né? E a gente fica por dentro aqui através do programa todos os dias, do que tá acontecendo, do que tá sendo aprovado pelas câmaras municipais. doutor Maurício, São Vicente, dois projetos, o primeiro, direito da preservação da mulher que sofre agressão, de não ser exposta pra sociedade, e o segundo, toda nova construção da cidade será obrigada a ter um triturador de alimentos. Achei estranho isso, hein? Como é que você vê essas duas aí, doutor? Vejo com bons olhos e bom senso, né? A proteção, mais uma proteção, uma mulher que, muitas vezes, além do sofrimento físico, ainda tem que se constranger em dar explicações pela situação que ela tá vivendo, vivenciando, enfim. Então, vejo com bons olhos essa medida. Seria importante que ela realmente fosse implantada e fiscalizada, porque a gente sabe que, muitas vezes, a informação acaba sendo divulgada, mesmo quando tem proteção legal, como é a questão do processo com sigilo, o processo com segredo de justiça, acaba de uma forma ou de outra sendo publicada nesses órgãos de pesquisa da internet. Mas, enfim, a ideia é muito boa, tomara que ela seja materializada com sucesso, Sô Tiago. Agora, a questão do triturador, ele, de fato, ambientalmente falando, me parece que seria uma boa solução e tal, é recomendado, porque facilita na hora da separação do lixo, enfim, deve ter algum resultado final lá interessante. mas o modo com que ele é feito pela Câmara e não um objeto, um objeto científico das construtoras, com mais uma prestação de serviço, mais um, mais um, como é que se diz? É uma obrigatoriedade, né? Está obrigando o cara a ter, né? Me vem, sabe o que me traz à mente? Aquela lei feita lá pelo federal, para ter aquele posto de... O Meteolate? Primeiro Socorro? Primeiro Socorro. Me parece até um lance comercial para alguém ganhar dinheiro. Infelizmente, me veio isso à mente, porque o município vai se meter na construção civil, não sei. Ambientalmente, está de parabéns. Mas, legitimidade da Prefeitura em fazer um projeto desse é que eu vejo com reserva. Não sei se tem um dedo aí de algum interesse econômico, Santiago. Mas aí, no caso, dentro da casa da pessoa, no comércio, a gente sabe que tudo bem, né? Mas dentro da casa da pessoa, alguém vai fiscalizar? Pode isso, doutor? Não, se é uma obra nova, se todas as obras novas tiverem esse tipo de necessidade de exigência, não vai sair o habite se não tiver esse tipo de estrutura exigida na lei, né? Até porque, Santiago, uma lei nova só tem efeito para frente. A lei nova não pode retroagir para prejudicar ninguém, mesmo a lei civil. Então, se vem uma lei nova hoje, que na minha casa tem que ter um direito de curador, já tem um caso, a cozinha já está lá, não pode me impor a isso. mas as ações novas, as construções novas, os alvarás novos têm que se submeter à exigência da lei vigente. Uma coisa que veio na cabeça do doutor Maurício é que pode ter alguém ganhando dinheiro por trás, alguma marca, não sei. Agora, o que me veio na cabeça, a primeira coisa que a gente vê naqueles filmes americanos, que tem mesmo, o triturador, aí você vê a criança que vai pôr o bracinho lá, meu Deus do céu, Paulinho, meu, assusta, não assusta, mais um aliado para desgraça ou não? Estou vendo a imagem aqui, estou dando risada, mas eu concordo, eu concordo com a, vamos começar com a primeira, que é mais, a que eu gosto mais, aí da área de segurança, essas coisas todas que dá para me brincar mais, eu acho a lei certa, entendeu? É uma lei correta que vai proteger a imagem da mulher, tudo, só que é a mesma coisa da medida protetiva, a mulher tem uma medida protetiva contra o agressor, e o cara está lá, tudo, ela chama a polícia, o cara vai invadir o salão onde ela trabalha, onde ela é dona, ou a firma de arquitetura que ela é dona, que ela é arquitetura, a polícia vai demorar de 15 a 20 minutos para chegar lá, chegando lá, o cara já matou essa mulher, então quer dizer, a medida protetiva é uma coisa muito boa, muito legal, tem que ser feita, não sei o que, mas na prática, meu amigo, não funciona, a maior medida protetiva que existe para uma mulher, infelizmente, é tentar se defender desse agressor, e tentar se defender desse agressor, infelizmente, é estar portando uma arma, essa é a minha, é o que eu acho, não adianta alguém falar alguma coisa contra, e essa medida também, é que nem o Dr. Maurício falou, existe hoje esse tema de buscas na internet, alguma coisa assim, que talvez o nome dessa vítima seja exposto, então tem que ver se esse controle mesmo vai ser bem efetivo, agora, no segundo ponto, esse aí do triturador, do filme de terror que você falou, eu acho, eu acho uma medida válida para o meio ambiente, né, você está vivendo aí, parte urbana, as coisas todas, mas, não sei o que vai dar, né, se existe algum interesse, se escuta, se escuta, se escuta, se escuta, né, ô Maurício, ô Maurício não, ô Leandro, como é que você vê esse negócio aí das duas, das duas PLs na cidade de São Vicente, a da agressão da mulher, que agora, no caso, ela vai ter a proteção de não ser exposta, né, para a sociedade, de que apanha, de que sofre algum tipo de violência doméstica, e essa da, do triturador de alimentos, como é que você vê essas duas aí? Ah, Santiago, eu vou parecer sempre redundante, a primeira é cultura, a segunda é cultura, infelizmente, o, o, felizmente, o ponto de vista do Paulinho não está, assim, de longe de estar errado, muito pelo contrário, a, as proteções que existem, elas são, o doutor Maurício bem falou, mas elas são mais proteções documentais, você tem um rito de passagem para fazer, e esse rito, você gasta um tempo do qual o agressor, e no afã da raiva, da ira, ele mata, então, a proteção da imagem da mulher que agride é para evitar algum tipo de fofoca, algum tipo de desconforto, um bullying, vamos chamar assim, e, e que não resolve, o volume de informações de mulheres estupradas, agredidas, diariamente, é cada vez maior, isso é mais assustador numa sociedade qual a gente vive, e que não consegue ter esse tipo de proteção, se o Estado está falho, ou não tem capacidade de abraçar todos, o que o Paulinho fala é válido, eu não estou a favor do armamento, mas, se hoje o Estado é falho, que dê direito ao cidadão se proteger, ao mesmo tempo que aumenta a probabilidade de uma tentativa de defesa, a pessoa acabar se tornando uma vítima, então, eu fico muito relutante à questão do armamento, mas, se existe a falha, tem que suprir de alguma coisa e não pode ser uma ação paliativa, mais um rito de passagem para tomar tempo, para ocupar espaço, para gerar mais trabalho burocrático, sem uma efetividade. Já na questão do triturador, é fantástico isso, Santiago, porque o que acontece, o nosso sistema de água esgoto, ele é preparado para tratar esse tipo de churume, o nosso tipo de alimentos, alimentos úmidos, que são tratados como úmido, ele gera um volume de churume muito alto, porque todos os dias o caminhão de lixo joga duas toneladas aqui na nossa região, no aterro sanitário, o nosso aterro tem uma vida útil ainda de uns oito, dez anos, e não se sabe se vão conseguir um novo licenciamento ambiental para isso, porque ele ainda é no formato antigo. E movimentar todo o lixo da Baixada Santista, fora de temporada, o comum, o da semana, é muito caro para outra cidade, subir a serra é muito caro. Então, ter um incentivo desse, de utilizar uma ferramenta que já se é cobrada, que é a água esgoto, e só ter a matéria-prima bruta, que pode ser utilizada até para compostagem, caso não queira ser descartada, é fundamental. a proporcionalidade é fundamental, é muito injusto alguém morar numa casa gigante, ter festas gigantes, receber volume de gente gigante, e uma pessoa que mora em 40 metros quadrados pagar a mesma taxa de lixo na cidade. Então, parabéns às leis, mas precisamos ter não ações paliativas, e sim ações reais. Essa do triturador, a gente vê que é uma boa ideia, eu estava falando da criança lá, mas hoje deve ter algum sistema de que quando a criança põe a mão ele nem liga, claro que eram aquelas que a gente via nos filmes dos anos 80, doutor Maurício, mas eu acho que deveria começar como uma campanha, porque é só para as novas construções, não vai adiantar nada, porque conforme o doutor Maurício falou, as antigas, as construções antigas não precisam pôr, porque já é um direito adquirido, de não ter, agora com uma campanha você estimularia até as antigas a colocarem também, porque aí sim chega nesse resultado que você falou de economia, e aproveitar aí a nossa rede que já está preparada para isso, conforme você disse, e eu sei que você disse com propriedade, porque você já estudou esse tipo de assunto, então eu acho que aí seria válido, então é uma lei que foi aprovada para quem construir a partir de agora, por que não faz uma lei já com uma campanha antecipando dessa lei, para mostrar como é que é, mostra como é que é, explica isso que o Leandro falou nessa campanha, porque aí as pessoas vão entender e vão querer ajudar, porque o povo hoje está bem ecológico, e agora se você não explicar o que é, eu acho que a resistência de falar não é muito maior, pode falar Paulinho. Eu só vou pegar o gancho do Leandro, eu acho que um pouco disso tudo vem da educação, eu sou cídico do meu prédio e lá nós temos coleta seletiva, plata, lixo orgânico, o que tem de morador que não separa o lixo é brincadeira. Então, quer dizer, tudo é educação, acho que educação falta muito para a nossa sociedade aqui como um todo, então é complicado, viu, Santiago, esse negócio aí de você querer que as antigas, por exemplo, coloquem triturador, esse tipo de coisa, eu não vejo essa ação ecológica assim tão forte nesse sentido. eu estou passando o meu ponto pessoal, né? Não, está certo, está certo, tem que dar opinião mesmo, Paulinho, fala doutor. Mas é um tema que convence, é um tema que está na moda, é um tema que a grande maioria da sociedade está preocupada com essa situação e eu penso assim que foi feliz o Santiago, um trabalho de convencimento com mídias sociais certamente traria algum resultado porque de fato todos nós que passamos, viajamos, a gente tem a obrigatoriedade, não dá para evitar e ver aquele monte lá que é o nosso lixão, aquele aterno sanitário que é horrível de se ver e imaginar o quanto cada um pode fazer para diminuir, para acabar com aquilo, para evitar que esse tipo de procedimento ainda exista. e se esse procedimento de triturar os alimentos levar a um tratamento adequado e contribuir com todo mundo, com a sociedade e quem sabe até baixar os custos e até os impostos, é uma mídia, é um assunto que certamente ia render aqui na nossa sociedade e quem sabe convencer aí os moradores do prédio do Paulinho e do meu também. dá incentivo, né doutor? Poderia dar incentivo fiscal, né? Sabe o que é, Santiago? Eu acho que tem gente que não se liga, tem gente que não está nem aí com a vida dela, sabe? Mas tem muitos que estão aí, doutor, porque você vê na separação do lixo limpo, a minha mulher sempre fez isso, mas hoje a rua toda faz, coisa que não tinha antes. Eu acho que mais dói. A ver, a discutir, aí a vizinha, pô, a senhora não está separando, o que é que eu ajude e tal? Fazer um movimento, um círculo, eu acho que melhora, viu, Santiago? Eu acho que a multa melhora, a multa melhora, o único jeito de educar, infelizmente, é multando, né? A gente manda avisos para a pessoa, dois avisos diretivos, e a pessoa continua sendo flagrada na filmagem, colocando o lixo no lugar errado. Mas são sempre os mesmos, né, Paulinho? Sempre os mesmos, sempre os mesmos. Então, não pode ser o homem mau para todos, não é todo mundo ruim. Não, 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 Mas, Paulinho, aí entra de novo um ponto em questão, a educação, ela pode ser premiada ou punida, entendo isso perfeitamente. Doutor Maurício defende a linha do premiada, você defende a linha da punição. Mas a aderência de processos, ela é instantânea. Quando a gente criou o Uber, o Uber foi aceito. quando se criou o iFood, o iFood foi aceito. Quando se criou o banco digital por alguma coisa, os bancos foram aceitos. Então... Eu, por favor, eu sou completamente um cara ecológico, eu sou... Eu só estou falando que, na prática, determinadas... Sim, sim. vão resultar uma resistência complicada. E essa resistência, infelizmente, tem que ser tratada do jeito mais duro. E o jeito mais duro qual que é? Multa. Não, nessa aí eu concordo com o Paulinho, porque quando colocaram os radares na cidade, pararam os atropelamentos, né? É. Rachas acabaram. Nunca mais eu me falo com a necessidade. É. Bom, deixa eu trazer aqui o último assunto aqui do nosso Momento Câmara. Bertioga aprovou a PL da cobrança do serviço de coleta de lixo proporcional, do jeito que nós tínhamos falado no programa, hein, doutor Maurício? Foi aprovado do jeitinho que nós falamos aqui. Parabéns, Bertioga. Estamos sendo ouvidos. Estamos sendo ouvidos aí para as atualidades. É bom que as sugestões de um município voam para outro. Está sensacional a prefeitura de Bertioga. Eu vou contribuir lá também, viu? Eu tenho um terreninho lá e vamos ajudar nesse sentido. Ele fala terreninho, mas tem uma casinha lá com piscina, eu estou sabendo. Ô, 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 Leandro, vamos marcar um dia para ir lá para ajudar ele, né? Vamos ajudar ele, né? A fazer bastante leite. Ele é dele, né? É isso. No condomínio doutor Maltazar. É, não é verdade. Um pouquinho mais para lá. Mais humilde um pouquinho. Bom, eu vou trazer aqui a última pauta. Eu vou pedir só para um falar rapidamente porque é uma pauta importante, né? Inclusive, eu quero até falar aqui que o governo, o governo, nesse dia 30, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, realiza até o dia 30 um mutirão de renegociação de dívidas por meio de plataformas do consumidor.gov.br, criado em conjunto com os PROCONs de todo o país. A ação conta com a participação de 160 instituições financeiras, além da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Segundo a Senacom, essa é uma oportunidade para a negociação de dívidas como as que estão em nome de uma pessoa física, né? Você tem uma ideia? Ao todo, só na cidade de São Paulo, 71,3% dos lares, tem uma pesquisa rodando aí, que diz que as pessoas estão endividadas ou inadimplentes. São mais de 3 milhões de famílias só na capital paulista. Ô, Leandro, você que é o homem das finanças aí, rapidamente, deixa eu ver quanto tempo nós temos, dois ou três minutos, dá para falar tranquilamente sobre esse assunto aqui do endividamento das famílias. É uma pesquisa que saiu na cidade de São Paulo, mas com certeza esse dado aí se reflete para todo o Brasil ou até pior no Brasil, né? Porque se São Paulo que é uma cidade rica tem 70% endividados, imagina em outras regiões. Como é que é isso? E como é que você vê essa renegociação? A pessoa tem que tomar algum cuidado ou não? É sempre importante, Santiago, não trocar dívidas por dívidas. O que a gente costuma aconselhar aos empresários, principalmente, que são correntistas com a gente, na nossa área de suporte empresarial, é que você tem que trocar sua dívida para uma dívida mais barata. E você tem que saber exatamente o quanto você pode pagar. Isso é crucial. o ponto principal disso tudo é reflexos. Nós já vínhamos numa desaceleração dos dois últimos governos e, quando bate uma pandemia mundial, gera um reflexo muito maior. A dúvida se ficava em casa, se trabalhava, se fecha tudo, se abre tudo, isso gerou um aumento muito grande de desemprego. Um aumento muito grande de empreendedores. Empreendedores nem sempre têm um volume necessário de receita para se autossustentar e pagar suas dívidas ou pagar suas contas no mês. Então, ter mais do que dois terços da população endividada é muito caro e não é algo vantajoso para um país. Então, o que acontece na consequência disso? Nós vamos começar a ter novamente, se não tomarmos cuidado, uma inflação mensal trabalhando contra a produtividade, contra a industrialização, contra a exportação. E isso é a falta de uma ação mais efetiva do governo federal para gerar principalmente empregos. Não importa qual o nível de emprego, não estou falando de empregos públicos, estou falando de proporcionar à indústria, ao agro e ao serviço que é o principal empregador, gerar novos empregos. Doutor Maurício, sobrou um minuto, quer falar alguma coisa? Ah, só comentar que não precisava dessa pesquisa para verificar, para constatar a questão do aumento da pobreza na nossa sociedade, né, Santiago? A gente, no dia a dia, verifica um número acentuado de moradores de rua, de pedintes, né, ontem mesmo, num evento noturno e tal, de madrugada, eu vi de criança, né, uma família com criança, três horas da manhã, pedindo, enfim, a gente não está acostumado na madrugada com esse tipo de pedido, na hora do almoço, perto de restaurantes e tal, no final de semana tudo bem. O que nos dá certeza de que realmente é grave e tanto os três níveis do governo federal, estadual e municipal me parece que tem responsabilidades, essa que o Leandro fala, no sentido de gerar emprego e deveriam estar unidos trabalhando nesse sentido e me parece que não estão. Paulinho, 30 segundos para você. Bom, o que todos aqui falaram é o que está acontecendo, o empobrecimento das famílias, mas espero, oro todos os dias como comerciante, como cidadão brasileiro que a situação melhora. Tá certo. Bom, quero agradecer aqui a presença do nosso querido Paulo Schneider da Bitfit, obrigado pela presença Paulinho, nosso tempo chegou ao final, também o Leandro Lopes do Acrox Bank, obrigado pela participação, viu Leandro? Eu tenho certeza que tirou muitas dúvidas e também o doutor Maurício Baltazar de Lima, o nosso advogado, comentarista e muito obrigado a você. Amanhã, uma da tarde, tem mais um Cidades em Debate, então eu te espero, obrigado pelo carinho, obrigado pela grande audiência, estamos com Deus e amanhã quem chegar primeiro espera o outro, até lá. Música 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 Música